Nesse vídeo eu trago uma ideia fácil, rápida, para você reaproveitar aquelas colheres medidoras de leite em pó. Colei aí no papelão, apliquei uma demão de tinta spray da Tecbond e esse é o resultado final. Deixe o seu like, seu comentário, compartilhe a ideia com as suas amigas que tem colher medidora em casa e até então jogava no lixo, agora não mais. Vamos reciclar e decorar.